Mais uma vez a Rede Globo deu uma tapa na cara da família brasileira. Você acompanhou aí uma matéria exibida no Fantástico onde o doutor Drauzio Varela ele entrevista o transexual Rafael, conhecido como Suzy. Ele tá preso há mais de oito anos e aí o doutor ele faz questão de romantizar a solidão lá do rapaz que não recebe visita, que tá esquecido pela família, esquecido pela sociedade porque é trans, né? Aquele discurso vitimista, aquele discurso dramático da esquerda. Muito bem, o que a Globo não mostrou é que esse ou essa tal Suzy aí tá preso por estuprar e por estrangular uma criança de apenas nove anos de idade. O que a matéria não mostrou é que esse elemento aí de alta periculosidade além de matar essa criança, deixou o corpinho dele apodrecer na sala por quarenta e oito horas. E aí nós perguntamos à Rede Globo, o que é que vocês fizeram aí pela família dessa criança, doutor Drauzio? Você pediu aí, você foi lá pedir ao povo pra enviar cartas pra família dessa criança? Foi lá na casa dele, dos pais, pra saber como eles estavam? E aí depois dessa reportagem, o que é que a gente viu? Cartinhas de vários lugares do Brasil chegando lá na penitenciária. Inclusive alguns professores que foram manipulados pelas informações pedindo pros alunos fazerem cartinhas lá pro estuprador. E aí pergunto mais uma vez, o que fizeram pela família dessa criança? Outra coisa que eu quero deixar aqui muito claro e isso é muito importante. Esse bandido aí, ele não recebe cartas, ele está esquecido e abandonado, não é porque ele é trans não. Ele está esquecido porque a sociedade não aceita um estuprador, um criminoso. Rede Globo, vamos parar de manipular informações. Fica aqui a minha indignação, meu repúdio a essa emissora. Por mais essa tentativa de inverter os papéis, por estar sempre do lado da marginalidade, jogando contra a família e jogando contra o Brasil.